Música Aqui é a barbearia do Coutinho O corte tá 15 reais Se quiser caprichar mais O corte vai até pra 20 reais É aqui no Parque Mataruna Bairro Mataruna Atrás do CIE Fácil de achar Então vem aqui Então aqui nós vamos entrar Para ver se o Felipe já está trabalhando Se ele está cortando algum cabelinho hoje Vamos ver Bom dia Felipe O canal eu quero aprender Chegou aqui agora Para dar uma filmada no seu salão Posso? Pode ir para o Ladares Tá Bom dia menino Estava um cliente já Aqui é o salãozinho dele Muito legal Eu corto meu cabelo aqui Ele foi um aluno meu Lá do Naíba Ladares Eu fico lisonjeada Por ter um aluno meu trabalhando E cortando meu cabelo também Peludinho também está aqui com a gente Só que Peludinho não vai cortar o cabelo Porque ele já foi no pet E já cortou E ficou caro hein Melhor cortar para o Felipe Gente que é muito mais barato Fazer o corte que ele está fazendo Fica bonito O menino já é bonito Agora o menino vai ficar mais bonito ainda Com esse corte de cabelo Ele não pode rir Senão ele vai inchar muito Vai virar uma bola Vai ser flutuando Não vai terminar o corte de cabelo né? Então esse é o nosso Felipe Que corta a cabelo Olha muito aí No nosso canal eu quero aprender Obrigada Felipe Obrigado Música 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 Música